o pessoal então como utilizar o nano vna para medir o comprimento do cabo coaxial eu tenho aqui um cabo coaxial na bancada que eu fabriquei ontem coloquei as ponteiras tudo tá aqui ó ligado no nano vna já já tá medindo o comprimento eu pedi ajuda do meu piazinho aqui para cortar esse cabo ontem duas vezes o comprimento da minha área que ele é um pouquinho mais de 6 metros ele fica aí aproximadamente entre 6 metros e 5 e 6 metros e 10 e aí ele me deu uma força né só que eu não sei como ele segurou bem próximo da parede então eu não tenho bem certa medida exatinha mesmo mas aqui eu tenho a medida no nano vna tá dando 12 metros e 15 como a gente faz para calibrar ele tentar mostrar aqui é no display né eu deixei só um traço ativado é o formato aqui a gente deixa em log mag mesmo mas log mag né é deixa eu ver mais aqui em transforme daí você usa ativa né transformam para ativar ele e tu coloca low PES Impulse e aqui em um velocity factor aqui que a velocidade no fator de velocidade você coloca a velocidade do teu cabo no meu caso aqui né 66% que é a velocidade do cabo coaxial rg58 é basicamente isso é ainda sobre o a da frequência e eu coloquei um megahertz a 300 megahertz o impulso né de frequência eu calibrei nessa faixa você pode fazer alguns testes o que vai se comportar melhor porque assim depende o comprimento do cabo é um tipo de frequência que ele vai ter que gerar um impulso né para o teu nano vna ele medir tudo certinho o cabo mas basicamente é isso ó você vai ter que procurar o pico máximo aqui né e ali vai dar o comprimento do cabo no meu caso aqui deu 2 12 metros e 15 cabo rg58 muito preciso hein tem que cuidar vai precisar das calibrações tudo certinho né quando você for calibrar você já calibra com esse cabinho pequeno que vem aqui já que o nano vna descontar ele depois né o pessoal que eu já tenho um cabo rg213 e é grande hein vai virar um rolo de cabo aqui e aqui também né passando pelo conector 28.87 metros de cabo eu tinha medido aqui em casa ontem na minha área também ele tinha dado 2886 só que assim eu descobri que tinha um errinho aqui eu acredito que não sei se por pela calibração que foi eu coloquei 67 por cento de velocidade de propagação ou pode ser até uma tolerância do próprio cabo né eu coloquei então vez de 66 por cento coloquei 67 por cento da velocidade de propagação né da da dessa forma de onda elétrica no cabo né chegou mais aproximado que eu sei que eu tinha medido ontem um pouco melhor 28 e 86 tinha dado no meu cálculo se bem que é como eu falei né a minha área não era tão precisa medida meu pé me ajudou né mano aí ele ajudou a medir então pode ser que tem algum errinho aí nas medições então o que a gente podia fazer é colocar 66 por cento colocar também 67 e depois fazer uma média né fazer uma média das duas medidas aí fica muito próximo pode errar por alguns centímetros mas muito pouco depois de eu acertar tudo aqui pessoal eu salvei no banco 6 aqui ó né ficou salvo aqui no banco 6 agora cada vez que eu quero puxar aqui né eu vou aqui por exemplo quando eu ligo o nano vna né essa minha versão desse meu é h4 só para deixar claro aqui quando eu ligo ele né eu já vou aqui em recall essa aqui é a configuração que eu configurei com esse cabinho que vem nele né eu calibrei com o cabinho aqui na ponta do cabinho a segunda calibração eu calibrei com esse cabo aqui ó rg-58 com 12 metros e 20 aproximadamente um pouquinho menos a terceira calibração eu calibrei com aquele cabo rg-213 que o meu pé tá mexendo ali vai tentando levantar com quase 30 metros ea a última calibração aqui que eu fiz é para mim trabalhar quando eu preciso medir comprimento do cabo eu não preciso cada vez vim ajustar o nano vna né eu já puxo essa calibração que tá pronto para mim medir o comprimento de cabo outra coisa lembrando ele tem que medir com a ponta aberta alguns falam que em curto também dá mas eu me di com a ponta aberta né ele mede a velocidade de propagação da onda que ela vai e volta ele faz o cálculo desse tempo dá alguns nanosegundos ali vai ser então é tudo cálculo matemático né que ele faz beleza então deve ser salvo aqui tá certo tá pronto para a próxima vez que se for usar para medição de comprimento de cabo